Falando em carnaval, já pulou carnaval na... Já pulei carnaval em Salvador, três vezes, já pulei carnaval no Rio muitas vezes, eu adoro bloco de rua, eu sou assim, de colocar uma máscara, uma peruca e sair por aí. Já teve amor de carnaval? Já. Já? Já. Que durou no trio da Cláudia Leite. A hora que começou o trio e acabou no final. Praticamente. Minha irmãzinha maravilhosa, que eu amo de paixão, é musa desse baile. Ai, somos doze, muitas musas. Muso. Eu sou o muso da vida. Tô brincando. Amor, você tá de férias merecida, né? Tô de férias. Ano passado foram dois filmes minissérie. Quatro filmes. Quatro filmes? Quatro filmes, uma novela, uma série. Fora o filme que eu dublei, o Sing, que era um infantil, foi assim, um turbilhão. Agora eu já fiz uma participação no infantil, chamada Os Detetives do Prédio Azul, mas agora, férias. Férias. Falando em carnaval... Uma máscara, uma peruca e sair por aí. Já teve amor de carnaval? Já. Já? Já. Que durou no trio da Cláudia Leite. A hora que começou o trio e acabou no final. Praticamente. Mais ou menos. Durou mais um pouquinho, mas... Demorou. Que o Daivete tava vindo logo em seguida e depois me dá as duas. Não é. Mariana, a última vez que eu te entrevistei aqui no TV Vogue, você tinha me falado de umas dicas de beleza. Hoje em dia, o que você tá fazendo? Hoje em dia, férias. Eu acho uma boa dica de beleza. Beleza. Dormir bem. Dormir bem. Comer bem. Fazer coisas assim, simples. Tipo, ir no supermercado, acordar a hora que for sem despertador. Ter uma rotina de... Ah, eu vou fazer ginástica, eu vou comer bem, eu vou ver meus amigos. É ter prazer na vida. Eu acho que isso é muito bom. Mas também tem que ter o exercício. Quer dizer, não é que tem que ter, mas é bom, né? Aham. Um exercício, seja qual for. Alimentação boa. Tratamentos. Passagem. Falando em tratamento. Quando eu te entrevistei, na época, você não tinha feito Botox ainda, já fez? Ainda não, mas eu tô pensando nisso. Eu também.